Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Ó, que chique hein? Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje temos o episódio do quadro Coleções, rapaziada, já estamos chegando logo, já perdi as contas dos episódios, acho que tá, ai rapaziada, centésimo sexto, centésimo sétimo, alguma coisa assim, filha, é, acho que é por aí, mas tem bastante coisa, agradeço a todos, você que é novo no canal, faça um tour, dê uma olhada nas prelits, tem vários projetinhos, nesse canal nós mostramos miniaturas e carros, então tem projetos de carros, encontros de carros, lojas de miniaturas e vários vídeos aí de miniaturas, Então vale a pena, vem pra cá, faça parte da nossa comunidade, interage com nós, deixa aí os seus comentários, o seu like, o Eric aí ó, campeão do nosso canal, sempre dependente de qualquer vídeo, tá deixando um comentário, tá dando aquela força, tá ajudando, compartilha, sempre vejo em Facebook ele compartilhando, Éric, brigadão por todo o carinho e apoio pelo nosso canal, né, porque esse canal aqui é nosso, né, por mais que eu esteja apresentando aqui, é o que eu já falei várias vezes, sem vocês aí do outro lado, gente, isso aqui não vale de nada, né, então eu agradeço muito pelo apoio, isso aí é um incentivo pra gente continuar a nossa caminhada, galera, não é fácil, né, às vezes a galera vê, ah, youtuber vida de glamour, hum, Rapaziada, não é fácil não, então se você puder, prestigie, gente, tem tanto vídeo bacana, nós fizemos o vídeo da Superbike, o Eric assistiu, gente, que coisa maravilhosa, sabe, deu trabalho, eu me esforcei o máximo, olha, tudo pra trazer um conteúdo show top pra vocês, galera, não fiquem só no nosso canal, ah, só vou assistir quando tiver miniatura, não, galera, para com esse preconceito, assiste todos os vídeos, a gente faz com o maior carinho e apoio pra vocês, afinal, as nossas miniaturas vêm dos carros, né, se não tivesse carro de verdade, não teria essas miniaturas que tem aqui atrás, moto, né, é muito bacana, então, prestigie, faça o seu comentário, ajude a alavancar esse canal, galera, esse canal só vai subir com a ajuda de todos, eu sozinho aqui, mandorinha não faz verão, né, esse é o real ditado aí, eu sozinho, galera, não vou levantar esse canal, então, vocês querem mais e mais coisas legais, é, por que que eu falo isso? Porque as pessoas olham as visualizações, olham os inscritos, olham tudo, dá oportunidades legais pra nós, aí a gente acaba trazendo muito mais coisas bacanas aí pro canal, legal, né, já é um canal legal, pode melhorar mais ainda, então, eu conto com o apoio e carinho de todos vocês, bora lá pra esse vídeo que tá muito legal, querem participar, galera, ajuda esse quadro coleção, olha o Ericão aí, tá sustentando esse quadro, hein, Eric, rapaz, tá de parabéns, viu, esse, veste a camisa do canal mesmo, não, claro, desprezar os outros, né, não é isso, pelo amor de Deus, mas eu falo, gente, é, igual, tem o Carlos Maurício, que participa bastante, ele deu um tempinho, porque ele tá resolvendo, né, as coisas, às vezes, particular, mas, assim que for possível, tenho certeza que ele vai tá postando, tem o Cássio, né, galera, que é firme, é, conosco, então, você assiste, gosta esse quadro, tem miniaturas bacanas, galera, traz vídeo, é só olhar na descrição, abaixo do vídeo, tem os links do Facebook, do Instagram, manda pra nós ver a mensagem, grava com o celular deitado, lugar iluminado, voz audível, né, fala um pouco mais alto, pra sair um som bacana, manda pra nós, é um quadro diferenciado, legal, pra gente tá vendo outras coisas diferentes, né, já falou, diferenciado, né, tá bom, galera, ajuda, dá apoio aí, curta esse canal que é feito com amor e carinho pra vocês, e pra eu também, porque eu gosto de assistir, né, não, eu faço aqui, mas eu assisto também, e é muito legal ver a miniatura de vocês, tá bom, galera, ficou um abração, ficou com esse vídeo, que tá muito top, do Eric, Cidade de Amparo, fico com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo! Olá, amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da Cidade de Amparo, que fica no Circuito das Águas Paulistas do Estado de São Paulo. Aproveitando a oportunidade que o Leandro dá pra nós, colecionadores, vou mostrar agora um trabalho de um colega nosso, de quem adquiri várias miniaturas, que é o Yuri Gabriel, ele customiza miniaturas na escala 1x45, essas são algumas que eu adquiri com eles. Tem essa Kombi 1959, Corujinha, muito bonitinha, é uma gracinha, faz parte da minha coleção das 12 Kombis que eu tenho. Temos também esse Corsel 2, na minha família, nós tivemos um Corsel 2, só que na cor branca, também tenho ele na minha coleção. aí temos este Opala Comodoro, este Opala 73, e uma cara, anos 80. Com o meu amigo Yuri Gabriel, eu adquiri vários Dodds, que é a maioria das minhas miniaturas na coleção. Tem essa 75 azul, essa outra Dodge Dart customizada também, esta outra 75, e esta 76. A maioria da minha coleção de Dodge Dart, eu adquiri com o Yuri Gabriel. Algumas não são customizadas, hoje eu só tomo, apresentando para os nossos companheiros, aquelas customizadas, que não são com a pintura original, ou de alguma coleção, no mercado que existe, né? O Yuri, ele capricha muito. Estou ainda pretendendo adquirir mais algumas miniaturas, mas estamos ajustando, né? Olha que lindo, o Dodge Dart era um carro fantástico, era maravilhoso. Na família, nós nunca tivemos um. Meu pai era muito apaixonado pela linha GM, tivemos diversos Opalas, e cargos, mas da linha Dodge Dart, nunca tivemos na família. E ele preza muito pelos detalhes. Inclusive, este amarelinho aqui, se não me falha a memória, vou aqui puxar, põe a plaquinha, ele é muito caprichoso nos detalhes que ele faz. E é importante a gente valorizar também o trabalho desses inúmeros artistas que têm customizado as miniaturas na escala 1 por 45. Quero agradecer mais uma vez ao Leandro, que proporciona esse espaço para nós, e convidar a todos aqueles que são membros, que participam com a gente, para poder mostrar suas coleções. É muito bacana. Uma boa noite a todos, e até mais!